Te canto no baile, cago aqui na morra, as novinha tão tudo me olhando Se eu passo de neve, fumo no balão, elas continuam me encarando Eu não sei como eu faço isso, tô chamando a atenção das piranhas Será que é o ronco do carro, bicho? Ou sou o jeito que a minha beira canta? Abandonei o cor, já deu minha hora, falou tô metendo o pé De fuga na fiel, de ética, amante no pião de XRE Mas minha dona é pior que polícia, deixa eu saber do pé clonadão Fui mensagem de uma tal de patrícia, quis falar ou postando foto com meu cordão Essa vida que eu levo não é brincadeira, se tenta atrasar cê vai ficar pra trás Claro que tem os seus autos e baixo, você ter dinheiro não cai demais Mas o que eu posso fazer, consequência da vida bandida Quem me implora por pente é você, mas quem senta cê chama de amiga Ou então desce com a buceta no peitão Sabe que os meninos erram na sajota, só que a foto Tão maltrata na sua cama, até fala que te ama E no outro dia tá com a sua amiga mais piranha Ou então desce com a buceta no peitão Sabe que os meninos erram na sajota, só que a foto Tão maltrata na sua cama, até fala que te ama E no outro dia tá com a sua amiga mais piranha Te canto no baile, cago aqui na mão As novinha tão tudo me olharam Se eu passo de neve fumando balão, elas continuam me carando Eu não sei como eu faço isso, tô chamando a atenção das piranha Será que é o ronco do carro bicho? Ou sou o jeito que a minha beira canta? Abandonei o corre, já deu minha hora, falou tô metendo o pé De fuga na fiel de ética, mantendo o peão de XRE Mas nada não é pior que polícia, deixa o zap do pé clonadão Vou mensagem, uma tal de patrícia Que falo postando foto com meu cordão Essa vida que eu levo não é brincadeira Se tenta atrasar cê vai ficar pra trás Claro que tem os seus altos e baixos Por cê ter dinheiro nunca é demais Mas o que eu posso fazer? Consequência da vida bandida Quem me implora por frente é você Mas quem senta cê chama de amiga Ou então desce com a buceta no peitão Sabe que os meninos erram na sajota Só que a foto maltrata na sua cama Até fala que te ama E no outro dia tá com a sua amiga mais piranha Ou então desce com a buceta no peitão Sabe que os meninos erram na sajota Só que a foto maltrata na sua cama Até fala que te ama E no outro dia tá com a sua amiga mais piranha Tchau